O grande problema é que a maior parte das empresas nem sabe que não sabia isso. Tem coisas que eu falei aqui que talvez você nem sabia que não sabia. Você nem sabia. Nossa, nem sabia que eu não sabia isso. Tem um círculo que eu gosto muito de falar que é o seguinte. Você tem aqui um círculo. Esse aqui é o círculo. Esse círculo aqui é tudo que existe para se conhecer. É o conhecimento. Isso aqui é o conhecimento. Esse conhecimento é dividido em três grandes áreas. A primeira área desse conhecimento é tudo aquilo que você sabe que sabe. Isso aqui é o que você sabe que sabe. Claro, tudo isso aqui eu sei que eu sei. Como assim? Eu sei que eu sei falar português. Eu sei que eu sei escrever num caderno. Eu sei que eu sei usar o meu celular. Eu sei que eu sei. Então, aqui é o campo do eu sei. Então, aqui é o campo do eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei falar português. Existe um outro campo aqui, grande, muito maior, que é tudo aquilo que eu sei que eu não sei. Então, aqui está tudo aquilo que você sabe que não sabe. Ok? Aqui é tudo aquilo que você... Ops. É o eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei falar mandarim. Eu sei que eu não sei construir um foguete. Eu sei que eu não sei operar um cérebro. Então, é tudo aquilo que você sabe que você não sabe. Mas, ainda assim, está dentro da sua área de conhecimento. Porque você sabe que aquilo existe. Agora, pensa o seguinte. Você sempre busca... Você está sempre buscando uma chave. Aquilo que vai resolver a sua pergunta fundamental. Existe uma pergunta fundamental aí. Como que eu aumento o meu ticket médio? Como que eu vendo mais? Como que eu vendo mais para o meu cliente? Como que eu tenho mais lucro? Tem uma pergunta. Você está aqui com uma pergunta fundamental. É o grande desafio que você tem na sua empresa. Se esse desafio estivesse na área de conhecimento que você sabe que sabe, você já teria resolvido. Porque você sabe, você vai lá e faz. Se tivesse na área de conhecimento que você sabe que não sabe, você já teria procurado aprender. Você está aqui tentando descobrir algo que você sabe que não sabe. Só que você está descobrindo que talvez a chave não esteja naquilo que você sabe que não sabe. A chave para resolver a sua questão provavelmente esteja naquela área que é a maior área, que é uma área gigantesca. Gigantesca. que é tudo aquilo que você não sabe que não sabe. É isso aqui. É aqui que está a sua transformação. Naquilo que você fala. Eu não sei que eu não sei. Tem uma frase do Joseph Campbell que ele fala o tesouro que você procura está na caverna que você ainda não entrou. O tesouro que você procura está na caverna que você ainda não entrou. quer dizer existe um lugar que você não entrou ainda e que você não sabe que ele existe você nem sabe que aquele lugar existe e lá está o tesouro que você ainda não encontrou. Porque ele está fora da sua área de conhecimento. Está em outro lugar. Um lugar que você nem sabia que não sabia. Tem muita coisa que eu estou falando aqui que estão aqui na tua área do eu não sei que eu não sei. olha quanta coisa que a gente já falou aqui que talvez tenha entrado de cara eu nem sabia que eu não sabia. Eu nem sabia. Cara, tem muita coisa aqui que eu não sabia que eu não sabia. Algumas coisas eu sabia que eu não sabia. Agora, tem muita coisa que eu não sabia que eu sabia que eu não sabia. Eu nem sabia que eu não sabia. Entendeu? Então, eu quero que você que você enxergue aquilo que você não sabia que não sabia. É isso que vai fazer com que você encontre o tesouro que você ainda não encontrou na caverna que você ainda não entrou.